Olá! Boa tarde, meninas do nosso grupo de aulas fechadas. Vou mostrar aqui pra vocês a primeira etapa, tá? Já tinha começado, agora a gente vai dar continuidade, deixa eu arrumar aqui pra vocês. Ó, continuidade, porque nós precisamos fazer primeiro essa etapa, certo? Pra que a gente possa fazer o 3D juntos. Então, eu já vou deixar esse vídeo gravado e vou liberar num grupo, certo? Ó, vamos continuar, porque eu já fiz o início no outro vídeo. Ó, a gente pega preto, deixa eu secundir um pouquinho esse preto meu. A gente pega o preto com o azul petróleo e essa outra parte a gente vai pintar aqui com o preto, ó, mesclando com o azul. Ó, e você sabe que você tem firme, ó. Essa é a partezinha que vai ficar embaixo da roupinha dela. Ó, se você não quiser fazer essa pintura, você já costura a parte de baixo do vestidinho, não deixa solta. Ó, a gente tá me pintando pano de prato. Sempre mantenha os pincéis de vocês limpos. A placa de pintura. Essa é a parte da nossa abelhinha, que nós vamos deixar secando, pra depois, mesmo fazer o 3D. Então, quando você for fazer ela, primeiro, você faz essa parte. Ó. Deixar o vídeo aqui explicadinho, dessa parte da pintura, porque a carinha a gente vai fazer depois que montarmos o 3D. Ó. Vamos pressionando um pouco o pincel, porque é o tecido, as tramas são abertas. Então, pra não ficar uma pintura falhada, a gente pressiona bem. Ó. Aqui eu não usei o clareador, só usei na parte amarela. E a gente vai aqui, se você tiver dificuldade com esse pincel, pega o mais fininho, que é melhor. Ó. Certo? Aqui fizemos a parte. Aqui também vai ser preto. Ó. Faz essa misturinha. Pra que o preto fique um preto bonito. Tá vendo? Tá vendo? Bonito. Aqui em São Paulo tá ventando muito, vento muito forte Vocês devem estar ouvindo o barulhinho aí, ó Agora eu acho que eu vou mudar de pincel pra gente fazer esse cantinho aqui Aqui, ó, onde eu deixei aqui, vai ser a golinha dela Com o pad, o pad apliquei Ó, agora vamos pegar um pincel mais, que é o número 6 Pra gente fazer esses cantinhos aqui Aí a gente vai deixar secar Pra depois a gente fazer o vestidinho em 3D E você com o pincel mais fino Claro que facilita mais, né? Ó, entrei com o preto A gente vai arrumando aqui Nesses cantinhos pra ficar a pintura bonita Aí você fazendo esses movimentos Você vai ver que quando secar, a sua pintura vai ficar bonita Porque também, se você precisar fazer o retoque A gente pode fazer depois, não tem problema Certo? Essa é a nossa abelhinha Como tá bonitinha Agora a gente vai pegar o branco E vamos fazer a asinha Que eu já bati o estêncil de abelhinha Ó, fiz com o siena Mas você pode fazer outro fundo Conforme você desejar E agora a gente vai fazer Aí a gente bate aqui atrás também Na asinha dela aqui, ó Acentua e a gente agora vem pro branco Ó, deixa eu gastar um pouquinho Assim pra você ver Ó, vamos fazer com o branco Ó, a gente vem fazer a transparência Vamos ao redor Eu preciso deixar essa parte secar Pra poder fazer o 3D Tem uma asinha 3D Ó, tá bem seco Ó, a gente pode usar O grito é transparente Grito de cristal Vamos aqui arrumar novamente Com o movimento circulares A gente vai fazendo Aqui a transparência Na asinha dela Se você quiser pôr o grito Dourado também Fica bonito Olha, se você Quiser, olha aqui A gente já fez A transparência Certo? Agora a gente vai fazer A transparência Esse outro lado A gente ainda já está um pouco Como eu deixei ela aberta Ela já está um pouco consistente Ó E você vai fazendo Com movimentos circulares É necessário você fazer Esse fundo Pra mostrar a transparência A de extenso normal Ó Pronto aqui A gente já foi Um pouquinho Com o seu sujo Do branco Pra iluminar esse preto Olha Aqui Só que Claro não vai ficar aparecendo Porque a gente vai pôr vestidinho Mas Pra dar um Charmezinho Quando a pessoa for abrir Levantar Saindo Do branco Da abelhinha Olha Esse aqui é o griter cristal Que você vai fazer Só aqui na Transparência Se quiser Um pouquinho Do griter dourado Também fica bonito Na tinta Deixa eu mostrar aqui pra vocês Então essa parte Vai ficar gravada Pra que eu possa fazer O 3D O 3D Tinta As as asinhas Tem Porque aí por cima Tem as asinhas de cima Que vai ser Em 3D Ó Você já aproveita Coloca aqui Também E aqui também Ok Ok Os asas Obrigado.